Mais uma vez, o viaduto da Avenida H, perto do Shopping Flamboyant, ficou completamente inundado. Um motorista se arriscou e não conseguiu passar. O carro ficou boiando na água. O lago do Parque Flamboyant invadiu o gramado. Nesta rua do Alto da Glória, a moto foi embora com a água. Perto dali, o córrego da Marginal Botafogo encheu rapidamente e quase transbordou. Embaixo dessa ponte, a queda da água formou uma cachoeira. Estou parado aqui na Marginal Botafogo, ilhado. Não tem como seguir viagem, enquanto a chuva não parar. Pouco tempo depois, parte da pista reformada recentemente pela Prefeitura desabou. Na Avenida Anhanguera, um motoqueiro quase foi arrastado. A altura da água impressionava. Carros e ônibus ficaram parados. Um longo congestionamento se formou. A enxurrada invadiu a recepção do Hospital das Clínicas no setor universitário. O mesmo aconteceu no Cais de Campinas. Funcionárias tentaram enxugar o corredor e até um paciente teve dificuldade para entrar no quarto. No setor leste universitário, a chuva derrubou parte do muro do estádio do Vila Nova. Moradores também registraram alagamento na Avenida Leblon, no Jardim Atlântico, na Rua 52, no Alto da Glória, e na Rua 10, perto da Praça Cívica. Na BR-153, até um trator ficou parado no meio da pista. Choveu forte também em Aparecida. Nesta feira, na Vila Brasília, por pouco, a água não levou as barracas.